Primeira parcela do 13º salário na conta. Gente, nesse vídeo vou falar sobre o assunto de hoje, dia 30 de novembro, pagamento do 13º salário. Não trabalhei o ano inteiro, recebo o 13º salário? Até quando meu patrão tem que pagar esse 13º? E se minha empresa não pagar, como é que funciona? Estou afastado? Gente, tudo sobre 13º, só você ficar comigo até o final. Oi gente, aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Dica Trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 13º salário. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo Galatia DV. Atendemos trabalhadores de todo o Brasil, então você, trabalhador de qualquer estado do Brasil, pode nos contratar, virar cliente aqui do nosso escritório. E gente, hoje para falar um pouquinho sobre 13º, porque hoje, dia 30 de novembro, é a data final para a sua empresa fazer o pagamento do 13º salário. Por que a data final, Rodrigo? Porque tem muita empresa que antecipa o pagamento do 13º. Inclusive, tem empresa que faz o pagamento de forma antecipada junto com as férias. Por isso que é importante a gente falar. Mas eu quero que você fala para mim nos comentários. Dinheiro do 13º salário já caiu na sua conta? Sim, Rodrigo, caiu. Inclusive, já gastei. Ou até mesmo, ainda não, Rodrigo. Estou esperando para que o dinheiro caia. Ou até mesmo, Rodrigo, não recebi. E eu acho que eu não vou receber. Deixa aí nos comentários como é que está a situação do seu 13º. Gente, só para você entender, essa questão do pagamento, tem trabalhador que vai chegar hoje, no dia 30, e não vai receber o 13º. Por que não vai receber? Porque pode ter antecipado. Então, tem muito trabalhador que, na hora de tirar férias, pede para a empresa antecipar a primeira parcela do 13º salário. E tem empresa que faz isso. Não tem problema. E aí, Rodrigo, se a empresa antecipar, vai chegar agora no dia 30, você não vai receber a primeira parcela. Por quê? Porque você já antecipou o pagamento da primeira parcela. E isso pode acontecer. A data final para pagamento é dia 30 de novembro, hoje. E a empresa pode antecipar o pagamento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a segunda parcela do 13º vai acontecer o pagamento até o dia 20 de dezembro. Quem for inscrito aqui do canal, a gente vai explicar, vai acompanhar tudo aqui no canal. Questões sobre o 13º. Quem tem direito? Se você trabalhou como empregado por pelo menos 15 dias, nesse ano de 2023, 15 dias no mês, você vai receber 13º, proporcional ao tempo que você trabalhou. Por quê, Rodrigo? Porque tem trabalhador, gente, que vai trabalhar um mês, dois meses, vai receber proporcional a esse período. E um detalhe é o seguinte, se você trabalhou, por exemplo, dois meses completos e mais 16 dias em um mês, você tem direito a três dozeavos de 13º. Ou seja, três partes do 13º. Porque trabalhou 15 dias, você ganha um mês completo. É assim que funciona o cálculo do 13º. Dúvida que sempre aparece. Vai ter muito trabalhador aí que trabalha sem registro, que trabalha sem carteira assinada e chegou no final do ano e não vai receber o 13º. Gente, aí a sua empresa, se você trabalha como empregado, ela tem que pagar. Só que tem muita empresa que não registra o trabalhador para justamente não ter que pagar a 13º. E aí, gente, se você trabalha como empregado, como assim? Tem horário para entrar, tem horário para sair, tem chefe, trabalha semanalmente, segunda, quinta, segunda, sexta, recebe salário, pagamento mensal, não tem empresa no nome. Ou seja, você trabalhou como empregado durante todo o período, só que a sua empresa não registrou a sua carteira para não pagar os seus direitos. Logo, você pode sim buscar na justiça esse 13º que não foi pago caso a sua empresa não pague. Tá? Rodrigo, e se a minha empresa atrasar o pagamento do 13º? Gente, deu lá o dia 30, nada de pagar? Deu o dia 1º? Já vai lá no pessoal, da RH do departamento pessoal, ver o que aconteceu, pede uma explicação. Por quê? Atrasou um dia, de repente você conversando ali com a empresa, você consegue resolver. Agora, se verificar que a empresa está pisando na bola, realmente está fazendo sacanagem com você, cabe perfeitamente o processo para discutir o pagamento do 13º que não vem sendo pago ou até mesmo que não foi pago. Dá perfeitamente para isso ser discutido na justiça caso a sua empresa não pague. Tá? Próxima questão é o seguinte, gente. e o trabalhador que está afastado pelo INSS? Esse trabalhador recebe o 13º? Ele pode receber sim, mas geralmente quem paga o 13º é lá o próprio INSS. Normalmente é assim que funciona a regra. Valor do 13º, Rodrigo, será que esse valor que está sendo pago está certo? Está errado? Gente, eu gravei um vídeo onde eu explico passo a passo para você fazer o cálculo da primeira parcela do 13º salário. Esse vídeo eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário. Vai lá, assiste que você vai conseguir fazer ali a apuração do valor das parcelas do 13º. É basicamente assim, gente. Metade do valor do salário bruto. É isso que tem que ser pago nessa primeira parcela. Então, se o salário bruto é R$2.000, a primeira parcela é R$1.000. Geralmente é assim que funciona. Só quem trabalhou menos, menos do que 12 meses, essa conta muda um pouco, mas é assim que funciona. Rodrigo, recebo um pagamento por fora, recebo uma hora extra por fora, recebo uma comissão por fora. E aí, Rodrigo, o 13º tem que levar em cálculo apenas o valor do salário ou também incluir esse valor por fora? Resposta, tem que também incluir esse valor por fora. Só que tem empresa que faz esse pagamento por fora para efetivamente não fazer o repasse, não fazer o pagamento. Então, gente, tem que se integrar esses pagamentos também por fora à questão do 13º. tá? Então, vai ter trabalhador aí que vai receber 13º e um valor menor. Por quê? Porque a empresa paga valores por fora para não integrar no cálculo o 13º salário. Tá errado, gente. 13º é com base no salário bruto, inclusive, comissões, horas extras, enfim, tem que levar tudo isso em consideração. inclusive a empresa tem que fazer a média, né? Porque tem trabalhador que recebe mil de hora extra no mês, 500 de hora extra no outro mês, aí tem que fazer a média desses mil, desses 500 nos últimos 12 meses para a empresa poder pagar o 13º certinho, tá? Mas, de qualquer maneira, o que você precisa saber também é que essa primeira parcela o valor é maior em relação à segunda. Por quê? Porque não tem desconto de INSS e também não tem desconto de imposto de renda. Então, o valor da primeira parcela é um valor maior que o trabalhador vai receber. Gente, eu acho que é isso. Tudo que tinha para falar de 13º, eu já falei. E você, trabalhador, quer se aprofundar mais sobre o assunto, principalmente sobre o cálculo, nesse vídeo aqui embaixo, eu passo ali uma calculadora, um passo a passo para você fazer lá a apuração do valor 13º. Vai lá que esse vídeo vai te ajudar. Gente, é isso. Dúvidas, questões, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. tchau, tchau.